O que é o Ruti Lemos? É mais jovem mesmo. O que é que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor nutritivo adequado. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche. O que é o Ruti Lemos? O que é o Ruti Lemos? O que é o Ruti Lemos? E aí